11h44, o assunto é esporte, na tela do agora você vai acompanhar como foi o domingo da primeira corrida Geraldo Teixeira, corrida pedestre realizada pelo grupo Ramaneves de comunicação lá na Avenida das Torres, que foi um grande sucesso. Na tela do agora pra você, solta aí diretor. Logo cedo, muita gente já se preparava. E não era pra menos, era preciso muita disposição para aguentar a corrida. E isso seu Ferreirinha tem de sobra. São mais de 50 anos dedicados ao esporte. Fôlego pra dar e vender. Tenho 54 anos de atletismo. O atletismo sempre me deu saúde, né? Eu já corri em São Paulo, São Silvestre. Tenho 24 em São Silvestre. Tenho 10 maratões de São Paulo. Tenho uma na Malasa, uma na Peru, uma na Bolívia, outra na Argentina, quando estava dentro do exército brasileiro. Já a Adriana corre há pouco tempo. Exemplo para a pequena Geovana, de apenas 4 anos. Eu estou fazendo a minha sexta corrida. E agora ela vendo, ela faz questão de ficar com as medalhas. Então ela faz questão de tudo. Ela quer correr. Eu preciso saber qual é a cor da blusa, da calça. Ela quer fazer o look igual, quer vir junto, quer participar. Amanda precisou de uma forcinha para aderir ao esporte. O papel do irmão Tiago, que perdeu parte dos movimentos, mas adora correr. Ele começou a gostar desse boom que aconteceu em Manaus, que é essa corrida de rua, né? E como ele precisa de alguém para acompanhá-lo, ele acabou que me puxando. E foi, assim, de uma certa forma, um encanto para mim, para quem estava parada, sem fazer nada. O evento é uma homenagem a Geraldo Teixeira, um dos grandes incentivadores do atletismo aqui em Manaus. Ele foi um grande olheiro daqui do Amazonas. Ele teve repercussão nacional com vários atletas daqui. E também por 20 anos que ele faleceu e a gente precisava fazer alguma coisa para homenageá-lo. O percurso era de 5 e 10 quilômetros. Além do cronômetro, tem também um chip no tênis de cada um dos mil atletas que registra o tempo da corrida. Além das medalhas, os três primeiros colocados da corrida de 10 quilômetros ganharam um prêmio de 2.500, 1.500 e 1.000 reais. Mas, acima de tudo isso, o importante é cuidar da saúde e se divertir. E olha que essa foi só a primeira edição, viu? Chegamos a 11 horas e 47 minutos. A gente espera que ano que vem tenha muito mais gente participando dessa grande corrida, um grande evento que principalmente está focado na qualidade de vida e na saúde. Quem participa desse tipo de movimento, quem participa desse tipo de evento esportivo, está sempre muito bem antenado na qualidade de vida e na saúde. Principalmente para correr 5, 10 quilômetros, Avenida das Torres, um dia perfeito, um domingo de sol em Manaus. Pessoal botou o tênis em dia e também colocou a frequência cardíaca. Faltou você lá, hein, diretor? Faltou você lá. Ah, são 11 horas e 48 minutos. Ó, tem, Amaral. Como é, Marcinha? Tu joga só para ele, não, esse negócio aí. Ah, é? Faltou ele, faltou tu, faltou eu. E tu foste por acaso? Tu não foi? Tu não foi o Gato Júnior? Não, mas eu estou falando só do diretor mesmo. É só do diretor? É só com ele mesmo a conversa, né? Olha só, mas é importante dizer aí que essa movimentação, esse boom aí da corrida de rua, que atualmente Manaus tem vivido, é muito legal porque junta um monte de gente. Então, Amaral, as pessoas ficam aí participando durante a semana também, faz todo um treinamento, ressociabiliza, sociabiliza e aí é interessante porque na hora da história mesmo, além de correr, o pessoal se diverte muito. É muito legal porque eu já cobri aí corrida, a gente já acompanhou a corrida e inclusive com muitas pessoas que se superam, né, que acabam aí vendo nesse... Cobriu, né, cobriu, porque correr que é bom, né, Marcinha? É, a pessoa não corre, eu tenho que assumir, eu não corro não, porque eu tenho um negocinho aqui com o seu joelho que me atrapalha, Amaral. É a rótula, né? É, patela, patela. São 11 horas e 49 minutos nesse pique da corrida Geraldo Teixeira, me dá imagens na tela do Rei da Selva 3. Você que está em casa está acompanhando ao longo das edições do programa agora todas as informações sobre esse grande evento de MMA realizado aqui na nossa capital. E na tela eu vou colocar agora a chamada que já está dando o que falar do Rei da Selva 3. Solta aí, diretor! Muito bacana, são 11 horas e 30 minutos, o meu caro produtor aqui se adiantando ao processo, né? Vem cá, Lucas, beleza? Tudo bem? Bom dia, mostra o que que tem o programa agora, tem gente aqui por trás, os bastidores também. A gente trabalha muito. É verdade, você está emagrecendo, pretende lutar? Quantos quilos? Eu não sei. Quantos quilos? Sete. Já se encaixa na categoria peso pesado, hein? Mas ainda não está nos três dígitos, viu? É importante lembrar. Muito bem, mas já dá para fazer alguma coisa, hein? São 11 horas e 50 minutos, nós estamos recebendo aqui mais um dos lutadores, uma das grandes estrelas aqui do Rei da Selva 3. E... Ô Marcinha, eu já estou do lado aqui desse grande lutador, quem é que está aí contigo? Pois é, quem está aqui comigo é o Vitor Neves, Amaral Augusto, que é peso médio, viu? Hoje a gente vai conversar com os dois que são peso médio, que é até 77 quilos, e o Vitor Neves está aqui já se preparando, né, Vitor? Como é que está a preparação aí? Estou na expectativa aqui, a ansiedade é grande, mas vou procurar fazer o meu melhor lá dentro. Então, enquanto o Vitor está aqui, o Amaral, eu vou conversar com o Samir, que o Samir vai trazer para a gente aí como é que está esse andamento aí, que ele inclusive chegou aqui comigo. Vou andando aqui, vou andando aqui, tenta me acompanhar aqui, por favor. E o Samir está vindo aqui a semana inteira, né, Samir? Como é que está aí? Como é que está essa expectativa dos atletas? Eu encontrei no sábado o atleta lá numa loja de esporte, se preparando, comprando nuva e tal. Como é que está? Graças a Deus está dando tudo certo, o trabalho dele, né, está tudo bem. E a expectativa está grande, né, os atletas, graças a Deus. Tem mais essa semana, faltam poucos dias para o evento, né, mas está tudo ocorrendo bem, graças a Deus. Ok, então fica aqui agora, Amaral Augusto, quero saber, será que o teu competidor vai ganhar? Olha, Marcelo, essa parte eu vou deixar com o Renilson. Renilson, seja bem-vindo ao programa agora, eu sei que você está vivendo aí um momento de preparação, afinal de contas vale cinturão, meu amigo, então a preparação é muito séria. Eu queria que você falasse para mim e para quem está em casa, qual tem sido o diferencial nesses dias que antecedem a luta. Agora o treinamento está mais intenso, devido ao estar mais puxado o treinamento e a perda de peso, né. Junta tudo isso, a tensão fica junto e a ansiedade para chegar logo o evento e lutar, né. A sua especialidade qual é? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. É levar para o chão. Não, eu venho preparado para tudo, treino de tudo, mas a minha origem é Jiu-Jitsu, mas eu treino de tudo. Muito bem. Olha, você que está em casa, vamos acompanhar aqui na tela do Agora um pouquinho do perfil deste profissional do MMA, deste atleta que está se preparando, vale cinturão, Renilson, na tela do Agora. Solta aí. Meu nome é Renilson Carvalho, treino na academia Márcio Ponte Nova União. Eu não tenho uma estratégia só para a luta, eu vou preparado para tudo, para trocar, para o chão, onde for, vou estar preparado para a ganhar dele. Minha esperança é ser levantado no meu braço. Vida Selva, eu considero um dos melhores eventos de MMA aqui de Manaus, que a tendência é que a cada evento ele cresce cada vez mais, fica mais visível. E é um evento que a organização é nota 10, e eles trabalham muito sério com os atletas, e eu fico feliz de participar da segunda vez do evento. Eu acredito que ele vai tentar me roubar, e eu estou treinando muito a minha base, estou melhorando cada vez mais. Eu quero frustrar ele, né, quando nessa expectativa de queda, em si, trocar. Acho bacana esse vídeo aqui, porque é uma oportunidade que o lutador também tem de ouvir a opinião do outro, né, Márcia Lasmar? Pois é, Amaral. Isso é estratégico, hein, isso é estratégico. É, Amaral. E o Vitor Neves estava aqui prestando atenção no vídeo do Renilson aqui, e a gente vai ver agora um pouquinho também da história de preparação do Vitor Neves. Está correndo também contra a balança aí, Vitor? Está tudo certinho com o peso? Ah, o peso já está tranquilo agora, é só esperar a semana da luta. Estou super ansioso, sei do potencial do Renilson, esse aqui é um cara duro. Como ele falou, ele espera que eu vou botar para baixo, mas eu acho que eu vou fazer um diferencial aí, vou para a trocação dura. Não conta. Aí vai para a trocação, já contou. Vamos lá, vamos ver aqui na tela como é que está a preparação do Vitor. Meu nome é Vitor Hugo, conhecido como Vitor Foyote, sou da Academia Amazon Horror. Tive a oportunidade de finalizar no evento anterior, estou preparado em cima, embaixo, espero ter a oportunidade tanto embaixo ou em cima, mas eu quero finalizar novamente. Acredito que vai ser uma luta difícil, tanto para mim quanto para ele, acho que nós que somos atletas aí, lutadores profissionais, a gente vem se dedicando, trabalhando duro para fazer um grande show lá dentro. Como é agora a disputa de cinturão, a coisa fica mais séria, o treino fica mais fechado, a dieta fica mais rigorosa, a preparação fica mais intensa. Então, acho que eu acho que estou me preparando, estou ficando a cada dia mais forte, estou tentando, evitando algumas coisas que me atrapalhavam. Hoje eu estou com a cabeça mais focada, espero poder fazer uma luta boa com ele, espero não sair machucado nem ele também, mas eu acredito que vai ser pancadaria total. Vai ser pancadaria no total. Vamos lá, Vitor? Qual é o teu esporte principal? Qual é o que você começou por tudo? Por tudo começou de onde? Bom, comecei no jiu-jitsu, minha base é o jiu-jitsu, mas hoje a gente que é atleta de MMA, a gente vem trabalhando, acho que cada luta MMA tem que ser uma mistura de cada arte marcial. Então, estou aprofundando muito mais no Muay Thai hoje e no boxe. E jiu-jitsu eu procuro diminuir um pouco a intensidade, porque como eu já vim do jiu-jitsu, eu procuro usar mais a base em cima, que é fundamental, que é o Muay Thai e o boxe. Agora, você disse que vai usar com o Renilson a tracação, isso aí é técnica de jiu-jitsu. Seria isso? No caso, como a gente é do jiu-jitsu, acho que tem que mudar um pouco a estratégia, né, porque a última vez das lutas eu sempre procurei para baixo, então acho que sempre os adversários, como ele, procuram observar nossos vídeos, que a gente tem bastante no YouTube, então eu quero mostrar um pouco do que eu aprendi, né, com o meu mestre, então vou para a trocação, vou tentar ir para a trocação. Agora, Mara, olha a pessoa, o raciocínio da pessoa, né? Minha letra é como eliminar e mandar tirar os teus vídeos do YouTube, para o pessoal não ficar olhando, presta atenção, não tem nem graça isso, né, Mara? Eu não sei de onde é que tu tira isso, Marcelo Asma, mas sem demora, são 11 horas e 56, 58 minutos. Renilson, chega aqui para o meio junto comigo, vem cá, Lins, vem cá, Vitor, a tradicional encarada aqui do Agora, pode chegar junto aqui, pode encarar, exatamente. Enquanto isso, seu amigo, obrigado pela participação, essa semana tem muito mais, né? Beleza, muito obrigado. Muito bem, toda a expectativa que cerca o Rei da Selva 3, que você vai acompanhar em detalhes aqui pela TV em Tempo, são 11 horas e 58 minutos durante toda essa semana, vai ter outros detalhes aqui que você acompanha com exclusividade no programa agora. O momento vai mudar, mas o Ricardinho não quer tirar a música. 11 horas e 59 minutos, vem comigo aqui. Primeiro, eu quero ler essa nota aqui, o assunto é comunidade. O assunto é comunidade. Marcelo Asma, você lembra que um telespectador ligou para a gente da Compensa reclamando daquela unidade básica de saúde, a 022, que a reforma não acabava nunca? Pois é, no mesmo dia nós recebemos aqui a nota da Secretaria Municipal de Saúde, viu, seu Carlinhos? Que está aqui, mostra aqui, mostra aqui, isso, está aqui a nota. A Secretaria diz o seguinte, deu prazo. Lembra que a gente criticou a questão de prazo, que falta prazo? Filho, a equipe até foi lá, pegou a reportagem dos moradores. Fizemos reportagem. Também até ligaram, né, também para o programa, se não me engano foi sexta-feira. Sexta-feira a ligação. O morador reclamou que a unidade, né, ainda não foi entregue ainda. Uma obra que está se alongando aí já por muito tempo. Olha só o que a Secretaria diz. que no próximo dia 30 de junho tem prazo. Assim é que a gente gosta, porque se compromete que em 30 de junho vai estar entregue ao UBS 022 da Compensa 2. São 130 metros quadrados, eu não vou dar a medida que os moradores sabem muito bem. Mas olha, você que ligou pra gente, participou aí, da Compensa 2, aliás, tem destaque de comunidade daqui a pouco da Compensa 2, vai ficar pronta dia 30 de junho e a gente vai acompanhar de perto. E se não entregar, cobre de novo e liga pro programa. Mas a gente vai perturbar, né, cara? A gente vai estar lá, a equipe vai estar lá nesse dia de plantão lá para a inauguração. Se não tiver inaugurado, a gente vai denunciar de novo, porque o programa agora foi feito pra denunciar e levar até o esterepectador as informações atuais e eficaz. Eu gosto. Eu gosto quando tu fica nervoso assim. Eu gosto, é genuíno. Quando tu dá essa engasgada assim, o pessoal de casa gosta, rapaz. Não é brincadeira, não. É sério. Mas porque nós somos fiéis, nós somos fiéis, nós temos compromisso com o povo, com o nosso telespectador que estamos assistindo nesse momento, porque nós todos os dias nós pedimos licença para entrar na casa dessas pessoas. É verdade. E esse programa é um programa sério. Disse tudo, seu Carlinhos. Você só não engasga, meu companheiro diretor. O diretor está lembrando aqui quando você dá o beijo bodózinho para todo mundo que nos assiste. Meio dia em um. Posso dar um beijo bodó? Pode mesmo. Eu vou dar um beijo bodó para todo o povo Manoara que está nos assistindo. E olha, interfaz em Parintins também. Pronto. Então vou lá. Aí não engasga de jeito nenhum, Marcinha. Nada, Amaral Augusto. Estava aqui só de olho nele. São 12 horas e um minutinho. Você que está em casa não perde o programa da comunidade. Não perde o beijo bodózinho do nosso querido Carlinhos. E liga para a gente. 3307-3951. 3307-3952. Amaral Augusto, tem comunidade. Você que está em casa vai ficar esperto aqui, porque a gente vai agora com a Tatiana Sobreira, que vai continuar trazendo para a gente a denúncia da comunidade. Já está aposta a Tatiana Sobreira. Cadê a Tatiana Sobreira? Cadê a Tatiana trazendo para a gente a denúncia da comunidade? Tatiana, estou vendo a cabeça branca aí do lado, Tatiana. Sofredora daí com essa infraestrutura, né Tatiana? Isso é verdade, Marcela Asmar. Ela que é moradora antiga, há 15 anos, dona Iracy Passos, vai conversar conosco. Mas antes, Amaral e Márcia, Silvio Santos e a Lombardi. E eu tenho o Sidomi, né Sidomi? Estamos de olho aqui na comunidade, né Sidomi? Juntos. Juntos, né? Balança a câmera aí, Sidomi. Grande Vitória. Balança a câmera aí, Sidomi. Balança a câmera aí, Sidomi. Balança aí, garoto. Dona Iracy. Dona Iracy, que já tem o tempo, que conta aqui com ela, e há 15 anos, falar sobre a infraestrutura. O que afeta no seu dia a dia, dona Iracy, aqui no Grande Vitória? É muita lama na rua, não tem rede de esgoto, não é que nós estamos precisando. E o nosso bairro, ele não foi projetado, ele é uma invasão, né? Todo mundo sabe disso, que o Grande Vitória foi uma grande invasão. Então, nós estamos pedindo encarecidamente que o prefeito olhe, não é? Olhe porque nós temos muita necessidade. Assim como ele tem necessidade de ser releito, nós temos necessidade desses saneamentos básicos. Porque somos pessoas, não somos porcos para viver na lama, não é? Nós somos... Aqui tem crianças que estudam à noite, de tarde, de manhã. E essa rua aqui é a rua principal, que vai para a feira, que vai para a principal pegar o ônibus. Aqui passa transporte coletivo e transporte da indústria, que passa para pegar seus funcionários. E é isso? Há muito tempo que a senhora convive? Muito tempo, muito tempo. E nós já fizemos vários apelos, e até agora não. Então, assim como ele precisa de voto, nós precisamos também do serviço dele, né? Tá certo. Obrigada, Dona Iracy. Tá certo. Obrigada, Dona Iracy. A gente vai falar agora sobre segurança. Ela que sofreu há pouco tempo com segurança, foi assaltada aqui na sua loja, comerciante aqui da avenida, né? É. Aqui, nessa semana, poucos dias foram... a gente foi assaltada por falta de segurança, porque aqui não passa ronda no bairro, difícil acesso, por devido a essa situação que a gente está passando. Eu, em nome da população do Grande Vitória, venho pedir apelo ao prefeito, para que veja a nossa situação, que a gente está numa situação crítica. Tá certo, Caterine. Obrigada. Assalto também. Esse é o pedido dos comerciantes. E para quem? Você já está há muito tempo aqui, né? Já está mais ou menos um ano que eu estou morando aqui nesse bairro, e a loja da minha mãe, ela perdeu a venda demais, por conta que não passa quase gente aqui nessa rua. A rua está... esse bairro está tomado de conta por bandidos. Eu estudo no Colégio Militar aqui do Grande Vitória, eu estudo de noite. Para mim, vir para cá é tomando o maior cuidado do mundo, porque é cheio de bandidos aqui na rua. Crianças que não têm como se proteger, frequentam aqui e eles matam essas coisas. E isso está prejudicando muito aqui. Tá certo, Caterine. Obrigada. E olha, e há quem acaba de mudar para quem também quer investir no local, o senhor Valcinei, que está há pouco tempo, está novinho, mas há seis meses ele já está trabalhando com venda de frangos. E aqui já está há uma semana. Se Valcinei, boa tarde, há dificuldade daqui do local. É muito grande, né? Devido a situação aí, né? A gente quer vender mais, vender mais, mas sem o fluxo de veículo fica difícil para a gente, né? Porque o fluxo de veículo, ele influencia muito na venda na área de comércio, né? E aqui é uma área de comércio, mas infelizmente não pode contar com o fluxo de transporte aqui. Se o Valcinei adota um sistema que é um sistema ecologicamente correto, todo frango que é abatido aqui na loja dele, vem para cá e cai aqui dentro desse balde, onde ele é colocado numa caixa de gordura. Mas aqui, como a gente percebeu, em toda a estrutura da avenida, não há escoamento de esgoto nem bueiros. Por isso que fica esse empossamento de lama dificultando quem trafega no local. Retorno com você, Márcia Lachmar e Amaral, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre a moradia de pessoas também daqui do Grande Vitória. Meio dia e seis minutos, é com vocês do estúdio. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações 12h06 na capital amazonense. Tem telespectador na linha do programa agora, o programa da comunidade, a Bárbara, que fala do Tancredo Neves. Bárbara, seja bem-vinda. Oi, Amaral, boa tarde. Boa tarde. Escuta, eu gostaria de solicitar para o prefeito, porque aqui no Tancredo Neves, a gente precisa de... A casinha de saúde já está toda pronta. Isso não é mais casinha, agora é casona. O BS nova, né? Já está toda pronta. Já está toda... Já está pronta. Só falta ele vir inaugurar. O prefeito vir inaugurar. A gente fala com as agentes de saúde, elas dizem para a gente isso. Bota o prefeito vir inaugurar a casinha. Tem que saber por que a igreja ainda não veio inaugurar. A gente precisa de... Pediatra, dentista, várias coisas. A gente tem que sair daqui para o Caíque de Mastregada. Ou então ir lá para o posto de saúde aqui na Grande Cicloar, de madrugada também. Aí, assim, fica difícil, porque por causa da violência, né? É verdade, Bárbara. É, é. É bastante violento. Aí a gente tem medo do dia de madrugada. E tendo a casinha aqui, prontas, a gente vem, a agenda tem consulta, avisa para a gente. A gente vai e consulta tudo direitinho. Muito bem. Com a casinha fica muito mais fácil. Muito bem, Bárbara. Fala com a nossa produção fora do ar. São meio-dia, oito minutos na capital amazonense. É porque não tem um planejamento. Não precisa o prefeito inaugurar para funcionar. Bota a casa para funcionar, depois o prefeito vai lá e inaugura. É uma questão simbólica. Os moradores não podem ficar esperando por algo que está prontinho para ser usado pela população, mas fica ali na dispensação de descerrar uma placa, né? Tirar um paninho da frente de uma placa. Não dá. Vamos entrar em contato com a ciência aí, produção? Saber exatamente como a gente fez com a Compensa 2, qual é o prazo para a inauguração dessa casinha, dessa casona, né? Dessa unidade básica de saúde da família, nesse novo formato. Agora nós vamos continuar falando de comunidade. O destaque vem da Compensa 2. Agora há pouco estávamos na zona leste. Vamos sair da leste para o oeste e mostrar a denúncia de moradores da Compensa 2 que estão se sentindo abandonados. A imagem é de descaso mesmo. Um problema sério que precisa ser resolvido. Na tela do agora. Descaso. É este o cenário para quem mora às margens do Igarapé do Franco. Seu Valdemar é cadeirante para conseguir se locomover só com a ajuda de parentes e amigos. Eu saio aqui na cadeira de roda, de gatinho até ali, dali, saio na ponte, da ponte, o pessoal me ajuda a botar na ponte. Constantemente o pessoal me ajuda, inclusive esse cidadão aqui me ajuda. Precisa sempre de ajuda? Só eu não saio, de jeito qualidade. O lixo é outro problema. As pessoas têm que se desviar do lixo por falta da calçada. Eles têm que ir para a rua pela falta da calçada. Então, aí o que acontece? Quando eles chegam aqui, eles têm que desviar para a rua. Aí os carros que vêm, é sentido centro e bairro, são obrigados a desviar das pessoas. Então, eles têm que frear para não bater as pessoas. Rua Monte Alegre e Rua Natal. E mesmo os pessoal daqui, da beira do Igarapé, jogam. Passando aqui para ali, está mais horrível ainda. Jogam saco de lixo, cachorro, tudo que vem, vem na área. Às vezes jogam aqui mesmo. Quando chove, a situação é ainda pior. A água entra nas casas, a água afeta isso tudo aqui, cobre essa ponte. As crianças não passam, o adulto fica ruim para passar porque fica tudo alagado. Aí a situação fica ruim. Um hip-hop foi feito em 2002, na tentativa de melhorar a vida de quem mora por aqui. Mas hoje, é motivo de medo. Isso aqui, foi só que eu quebrei aí, todinho tive o barro para fazer botar o cimento. Porque ele estava arriendo todinho para o barro. Aí eu prendi de novo, baixei a tela e prendi. Os moradores já entraram em contato com a Secretaria de Infraestrutura, mas até agora não obtiveram resposta. Enquanto nada é resolvido, eles se acostumam a viver com a indiferença do poder público. Olha, mas nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura, que disse que o Distrito de Obras ali da Compensa já tem programada uma ação de mutirão para resolver os problemas de todas as ruas da Compensa 2. E deram prazo, é assim que a gente gosta. A partir da próxima semana, segunda-feira, dia 2 de junho, as equipes já vão entrar na Compensa 2 para trabalhar nesse mutirão que engloba também infraestrutura e limpeza. O que me chama a atenção, mostra lá aquele lixo, imagem do lixo, é que é lixo reciclável. A maior parte aqui pode virar dinheiro, pode ser reciclado e virar dinheiro. E a gente está jogando dinheiro no lixo. Se não tiver uma política que realmente tenha uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, do lixo que a gente produz, isso aqui vai continuar acontecendo sempre. Daqui, esse lixo cai no Igarapé, do Igarapé ele vai para o rio, parte em topo e bueiro, e os problemas de infraestrutura vão continuar. Mas pelo menos a gente já tem uma resposta da Secretaria, que a partir da próxima semana, dia 2 de junho, vai estar na Compensa 2, tentando resolver esses problemas e a gente vai ficar de olho. 12 horas, 12 minutos, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, tem uma dica para você aí de casa que quer manter os seus cabelos e a sua pele sempre saudáveis. Conheça a linha Igarapé. A linha Igarapé possui dois produtos inovadores, o Igarapé Hair e o Igarapé Rejuvenescedor. O Igarapé Hair age na raiz do problema, ou seja, no pulpo capilar, combatendo a queda dos cabelos. O Igarapé Hair é a solução para cabelos fracos e quebradiços. O Igarapé Hair estimula o crescimento, deixando seus cabelos mais fortes e volumosos. Já o Igarapé Rejuvenescedor age de dentro para fora, nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não atuam. Igarapé Rejuvenescedor combate o envelhecimento e as rugas de expressão. Igarapé Rejuvenescedor possui proteínas bioativas que estimulam a produção de um novo colágeno, deixando sua pele mais firme e sempre jovem. Experimente a linha Igarapé. Você irá notar a diferença. A linha Igarapé você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias. Santo Remédio e Flexi Farma. Linha Igarapé, ela tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. Muito bem, a Zona Oeste de Manaus continua em destaque no programa agora, porque um projeto vem incentivando moradores lá da Compensa a plantar alimentos mais saudáveis. Como a gente vai acompanhar aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. Alface, couve e cheiro verde. Tudo orgânico. Resultado do projeto Minha Horta, que incentiva as pessoas a plantarem o próprio alimento. Esse projeto aqui, ele é de inclusão social. Então, o que você pode usar? Como nós trabalhamos aqui com técnicas agroecológicas, ele pode aproveitar, por exemplo, aquela serragem curtida, nas serrarias, que é um resíduo que joga fora. Quem vem, aprende rápido. Eu aprendi a mexer com a terra, aprendi a cuidar de horta, plantar, cultivar. E, para mim, foi maravilhoso, até porque eu tenho área para plantar e não plantar porque não tinha condições, né? O projeto envolve funcionários de uma empresa particular e moradores dessa área da cidade. E o que nós temos aqui hoje é o projeto da Horta Comunitária. Ele atende o seguinte, aos nossos terrenos que estão espalhados pela cidade, poderem ser disponibilizados à população para cultivo de hortaliças. Hoje, cerca de 50 pessoas participaram. O pessoal já está vestido até para a Copa, né? É bom que faz as duas coisas. 12 horas e 14 minutos em Manaus. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem destaque de polícia. Na tela do Agora, imagens da quadrilha. Presa por tráfico de drogas em flagrante, enquanto embalavam entorpecentes. É destaque, já já depois do intervalo, tem mais. Um homem acabou morto no Novo Israel. Zona Norte de Manaus, um tiro nas costas. Ainda pediu socorro, mas não resistiu ao ferimento. Ele fazia roubos no bairro e a comunidade suspeita que tenha sido acerto de contas 12 e 15. O Agora ao Vivo volta já, já.